para o nosso pudim eu tenho aqui 200 gramas de açúcar e uns 200 de água não vou nem colocar tudo não assim ó aqui eu vou tá levando fogo que é para fazer o nosso caramelo vou deixar reservadinho aqui aqui eu tenho seis pães francês vamos falar pão de sal e tenho aqui 400 ml de leite eu vou tá deixando de molho o pão no leite pode deixar uns três minutinhos não tem problema eu tenho aqui também 200 gramas de açúcar e uma pitadinha de canela em pó essa canela é opcional se você não gostar não precisa de colocar tenho aqui quatro ovos em temperatura ambiente vou estar batendo olhem a nossa calda como está tá ela já tá ó eu não mexo que é para ela não é cristalizar não ficar dura ó eu deixo ela ficar cor de caramelo então eu vou só dando uma leve rodadinha assim ó não mexo que se mexer ela vai ficar açucarada né então deixa assim deixa ela ficar cor de caramelo ó ó já está cor de caramelo vou pegar com paninho aqui porque tá bem quente ó faço assim ó vou dando voltas que é para ficar em toda forma ó isso aqui não é sujeira não viu gente isso aqui é porque já queimou ó agora vou desligar porque quando chega esse ponto ele queima rapidinho e eu não gosto do caramelo muito escuro não fica amargo ó até tirada da chama do fogão eu vou deixar esfriar um pouquinho para não misturar com pudim vou fazendo assim ó bom eu deixei a minha calda ó dá uma esfriadinha ó porque se eu colocasse o pudim nela quente ia misturar então eu faço assim ó com a eu faço assim ó que é para não misturar ó o barulhinho do caramelo ó esse pudim é uma delícia quem não sabe que é pudim de pau come e pensa que é pudim de leite condensado gente isso aqui não é sujeira não é açúcar viu caiu e queimou olha que tamanho de pudim eu já tenho meu forno esse pudim é no caça no banho-maria eu já tenho uma forma com água um paninho no fundo traz aqui bebê dá para mostrar lá dentro ó minha forma já está com água e com um paninho dentro me dá um pano aí vem cá ó aqui ó paninho com água que é para a forma não dar atrito ó ó senão quando tiver assando fica batendo e não fica legal aí 180 graus a uns 15 minutos eu vou deixar a saia e já morre vai aí vai ai que quente olha que delícia nossa mostra aqui dentro viu olha olha o caldinho parece um pudim de leite condensado olha o caldinho se você quiser um pouco mais caldo pode estar fazendo e já colocar por cima. Então, agora é a hora da verdade. Olha que delícia. Muito bom. Ó, pra ver essa ideia, hein? Vou me mostrar. Olha, ninguém fala que é pudim de pau. Ó, mostra aqui dentro. Olha que delícia. Ó, muito bom. Só ficou com um pouco de caldo. Muito bom, porque tá quente. Tem que deixar lá na geladeira, deixar gelar um pouquinho. Vou experimentar dele quente mesmo. Hum, muito bom. O único defeito desse pudim é que ficou com pouca calda. Coloca um pouco mais de açúcar, tem uns 250 gramas. Ele deixa um pouco mais de água. Coloca um pouco menos de água. Olha a consistência. Vou levar à geladeira e vou deixar desfriar. Muito bom. Já deixa aquele joinha pra fortalecer o canal. Faça. Não jogue pão fora. Já deixei outras receitas. Confira lá. Vou deixar na descrição do vídeo. Assista os outros vídeos. Deixa o joinha. Se inscreva se ainda não são inscritos. Venha fazer parte da nossa família New Arts. New Arts na cozinha. Vocês são sempre bem-vindos. Beijo.